PAM, Personal Área Network, Rede de Computadores Pessoal, de celular, notebook, entre outros, distância de alguns centímetros a alguns poucos metros. LAN, Local Área Network, Rede de Computadores de lares, escritórios, prédios, entre outros, distância de algumas centenas de metros a alguns quilômetros. LAN, Metropolitan Área Network, Rede de Computadores entre uma matriz e filiais em uma cidade, distância a algumas dezenas de quilômetros. LAN, Wide Área Network, Rede de Computadores entre cidades, países ou até continentes, distância a dezenas a milhares de quilômetros. Rede ponto a ponto, as máquinas se comunicam diretamente sem passar por nenhum servidor dedicado, podem compartilhar dados e recursos umas com as outras. Todas as máquinas oferecem e consomem recursos umas das outras, atuando às vezes como clientes, às vezes como servidoras. Esse modelo possui uma arquitetura descentralizada em que não existe um repositório central armazenando os arquivos, rede ponto a ponto, sinônimos, rede para par, rede peer-to-peer, rede P2P. Rede Cliente Servidor, existe uma máquina especializada, dedicada e normalmente remota, respondendo aos pedidos vindos dos demais computadores da rede, por exemplo, internet, que funciona a partir do modelo Cliente Servidor. Um cliente jamais se comunica diretamente com outro cliente. Topologia Layout, Física, exibe o layout, disposição dos links e nós de rede, igual o percurso dos cabos. Lógica, exibe o fluxo ou percurso dos dados na rede, é igual o percurso dos dados. Barramento, bus, todas as estações ficam conectadas ao mesmo meio de transmissão em uma conexão ponto-multiponto. Um sinal gerado por um nó de origem qualquer se propagará por todo o barramento em ambas as direções e assim será recebido por todos os demais nós. Broadcast. Barramento, bus, vantagens, facilidade de instalação, economia de cabeamento, um único conjunto de nós conectados a um único cabo. Desvantagens, aumento do atraso, dificuldade de isolar falhas. Quanto maior o número de máquinas, maior o atraso, delay, na comunicação e menor o desempenho da rede. Anel, ring, cada dispositivo tem uma conexão ponto-a-ponto com outros dois dispositivos conectados lado a lado. A mensagem circula o anel, sendo regenerada e transmitida a cada nó, passando pelo dispositivo de destino que copia a informação enviada até retornar ao emissor original. Nesse instante, o link é liberado para que possa ser utilizado pelo nó seguinte. Os dados são transmitidos em Broadcast, ou seja, os dados enviados em uma rede com essa topologia são recebidos por todos os outros dispositivos. E aí